Acessibilidade e pessoas com deficiência. No último dia, 16 de março, foi realizada em Anaguari a segunda edição da Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que este ano abordou o tema Um Olhar Através da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, novas expectativas e desafios. Eu vou conversar agora com o nosso entrevistado, que é o Vicente Gonçalves Chaves, ele é presidente da ADEFA, ele vai contar para a gente os ganhos e ainda o que precisa ser feito para melhorar a acessibilidade do deficiência físico na cidade. Tem sido feita muita coisa por essa atual administração, inclusive com correção de defeitos em rampas que estão realmente atrapalhando, ao invés da mobilidade ser facilitada, ela está possibilitando até mesmo um acidente. Então nós já passamos o diagnóstico para a Secretaria de Obras e é um compromisso da Secretaria de Obras estar realizando toda a adequação das rampas que não foram feitas adequadamente há uns 6, 7 anos atrás. Porque quando foi feita a obra do córrego, principalmente, fez-se as rampas somente por fazer, olhou as normas técnicas da BNT. E a Secretaria de Obras, além dessas 445 rampas que estão sendo feitas na cidade, nós vamos pedir muito mais, nós vamos estar exigindo isso, que seja aí umas 2 mil ou mais rampas, porque cada cruzamento leva 8 rampas, então imaginando pelo menos mil cruzamentos na cidade já dão uma boa visibilidade na acessibilidade. Os cadeirantes têm muita dificuldade de estar sendo transportados, inclusive hoje, eu tinha audiência do Ministério Público e um cadeirante não pôde ir porque o ônibus não estava com o elevador funcionando. E quando funciona, o cobrador auxiliar do motorista não consegue manusear os instrumentos.